Bom dia, pessoal! Aqui estamos nós com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o nosso simples almoço, né? E hoje que nós não estamos fazendo um torresminho. Aqui eu estou picando e tem que ser bem fininho. E eu não uso a pele, não. Eu uso só o torresminho. Aí vai ficando assim, ó. Bem miudinho. E aqui agora eu vou estar temperando. Aqui, ó. Então eu tempero com alho e sal. Eu tempero aqui. Já coloco na panela para fritar. Aqui, ó. É só misturar bem, ó. E acrescentar na panela. E aqui, ó. Coloquei um pouquinho de banho em forno. Só um pouquinho só. Para dourar o alho. A gente está acrescentando o torreiro. E aqui agora é só ir mexendo, né? Até dar o forno. E aqui agora, ó. Vamos fazer um arrozinho, né? Ficar um bocadinho em forno, tá? Ficar o nosso arroz, né? A gente vai ficar fazendo também um gilózinho com fiaba. Um milho verde quadrado. Para estar acompanhando esse nosso torresmin. E para estar finalizando esse nosso almoço. Aqui agora, ó. A panela aqui, ó. Coloquei um pouquinho de gordo de forno. Uma alinha. Aqui ralada. Para a gente estar acrescentando o nosso milho. Que já foi cortado. A gente está refogando ele. E aqui, ó. Vai estar o nosso geladinho com fiaba fazendo. O nosso arrozinho já está ficando bem douradinho, ó. Logo ele já fica no ponto. Aqui está o nosso arrozinho, ó. Que já está quase no ponto também, ó. O que gosta do nosso milho, ó. Aqui eu vou estar acrescentando sal. E a gente vai só refogando ele. Milho fogado a gente só refoga ele. A gente não acrescenta a água. É só fogado. E aqui, ó. Nosso torresmin já está pronto, ó. Bem sequinho. E aqui agora eu vou estar escorrendo ele bem, ó. E aqui eu tenho uma... Um vasilho com um pouquinho de farinha. Se quiser colocar parofa também. Então, escorre ele bem. Deixa aqui, ó. Nosso gelózinho já está pronto, ó. Aqui a água. E agora mesmo eu mostro o final do nosso almoço para vocês. Aqui, ó. Já está pronto, né? O nosso milho fogado, ó. Nosso gelózinho com... Com quiabo, né? Nosso torresmin, ó. Nosso arrozinho. Aqui está o nosso feijãozinho. E agora chegou a hora boa, né? A hora de nós almoçar, né? E olha quem que vai começar a servir. Desse delicioso almoço, ó. O mais difícil sobra para mim, né? E coisa boa, né, rapaz? A gente fica... Fazendo essas coisas aqui. A gente não sabe nem o que que faz. Tanta coisa que tem, né? Para a gente comer, né? Pensando nas pessoas. Tem muitas pessoas que estão em fartura. Mas tem... Tem pessoa que passa fome, né? Dificuldade com as coisas, né? Mas... Mas tem que louvar a Deus e agradecer a Deus, né? Nós ter o pão de cada dia em casa, né? Mas que... Que Deus abençoe todos nós, né? É... O prato de cada dia, né? Que Deus abençoe também esse povo. Que Deus possa ajudar eles. Que eles têm o pão de cada dia na casa deles, né? Deus é muito bom. O povo também tem o coração muito bom. O povo sempre ajuda, né? Essas pessoas aqui... Que talvez não tem... Até o que comer em casa, né? Fomei nesse tempo muito chuvoso. Que está chovendo, né? Aí, pessoal. É mais um vídeo para o nosso canal aí. Vocês se inscreve. Comenta. Compartilha. Ajuda nós aí. Nós vamos mostrando essas coisas boas aqui para vocês da roça. Vocês ficam com Deus aí. Fui!